Você que é saxofonista, que conhece as escalas, que sabe fazer solos, que já toca de ouvido na sua igreja, talvez, ou nas festas que você faz, ou nos eventos que você faz, mas infelizmente você nunca teve contato com a leitura de partitura. Quero dizer para você que a leitura de partitura é fundamental para os seus estudos, fundamental para o seu crescimento musical e para o seu crescimento na sua performance com o saxofone. Então nós estamos aqui oferecendo esse curso para que você possa ingressar nos seus estudos e começar a desvendar esses mistérios da leitura de partitura. Entender a pauta, o pentagrama, todos os seus elementos, os compassos, a leitura das notas musicais, os valores de cada nota musical. Esse curso é para você, para que você possa iniciar da forma certa, crescer e dar um passo a mais nos seus estudos do saxofone. Conte com a gente, eu sou o Ângelo Torres e estou oferecendo esse curso para você. Iniciação à partitura, aprenda a ler partitura. É isso, um abraço gente, fique com Deus.